Já entrou em vigor a lei que obriga o emplacamento de motos elétricas. Outra novidade é que o condutor tem que tirar a CNH. Estava demorando, né? É. Essas motos são motos mesmo, a diferença é só o motor, que em vez de ser a combustão é elétrico. E se você se envolve num acidente, como é que encontra esse motociclista, esse motorista? Quem já tem a moto ganhou um prazo de dois anos para se regularizar. Juan trabalha na venda de motos elétricas há cerca de cinco anos. Ele é o dono de uma loja no setor bueno e viu o mercado crescer nesse tempo. A pandemia foi um boom, uma alta, vamos dizer assim, muito grande nas vendas desses veículos, porque a proposta é especificamente economia, praticidade, tecnologia. E com a alta dos combustíveis, todo mundo optou por um plano B. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro em relação à circulação das motos elétricas foram aprovadas recentemente pelo Congresso Nacional e já sancionadas pelo presidente Lula. Quem busca um veículo como esse busca agilidade, mas principalmente economia. E é justamente por isso que o mercado de motos elétricas cresceu tanto nos últimos anos em todo o país. E foi justamente por causa desse crescimento e a quantidade de motos nas ruas que essas mudanças se fizeram necessárias. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito estabelece a obrigatoriedade de registro de ciclomotores no Brasil. Ou seja, esses veículos agora também terão que ser emplacados. As novas regras valem para motos e bicicletas elétricas a depender da velocidade que o veículo atinge. Cabe a cada município definir as regras. O limite era 20, hoje pode até 50 km por hora. E isso, com certeza, vai colocar em risco a vida de muitas outras pessoas. O que a gente analisa é que muitas pessoas despreparadas, sem habilitação, vão estar nas ruas sem entender da sinalização. Vai colocar em risco, com certeza, pedestres, ciclistas e o transeúntico que está no nosso trânsito. Então, a gente já entrou em diálogo com o Senatran para que seja feita a alteração dessa normatização. Com certeza, nos próximos dias, teremos nova regulamentação. Além do documento da moto elétrica que precisa ser homologada pelo fabricante, o condutor agora também precisa ser habilitado na categoria A ou portar uma autorização, chamada de ACC, que é feita pelo DETRAN. Quem já tem uma moto elétrica que não é homologada, precisa providenciar alguns documentos para a homologação do veículo junto ao DETRAN. Os donos de motos e bicicletas elétricas que já estão em circulação têm um prazo de até dois anos para se regularizar. As que saem da fábrica, imediatamente, já têm que ser emplacadas. Passado esse prazo, quem for flagrado pilotando uma moto elétrica sem o documento e a habilitação pode ter o veículo apreendido e ainda ter o direito de dirigir suspenso. Juan diz que já está orientando todos os clientes sobre as novas regras e também já está até fazendo promoções para facilitar ainda mais a vida de quem busca uma moto elétrica como meio de transporte. É um veículo que continua tendo seus benefícios, continua tendo uma grande economia, principalmente combustível. Isso aqui gasta uma média de R$ 10 por mês de energia, é muito pouco. A manutenção é muito barata também, então continua sendo uma alternativa muito econômica para o cliente. E a gente tenta facilitar também dando emplacamento.